Confira o convênio do Cresce com a 4x4 Autopeças. Aos inscritos, funcionários e dependentes, há desconto de 10% sobre os produtos de venda de peças novas e usadas para caminhonetes. Confira mais informações no site crescesp.gov.br barra corretor barra convênios na categoria serviços na cidade de Presidente Prudente. Saiba mais em loja4x4autopeças.com.br Lembramos que os convênios não possuem vínculo financeiro e comercial com o Conselho. Verifique no site a vigência do convênio.